Beleza então rapaziada O coletinho já tá carregando aí Era pra amanhã, até amanhã já era, perdeu o tempo Eu encostei lá agora pra carregar Vou carregar depois de terminar o carro dele Vou carregar pra esgotar O Tileli também vai carregar pro mesmo lugar que eu Daí o Caio tá vindo pra carregar amanhã também Vamos esgotar mais tarde Polenta aqui nervoso que já perdeu a feira É polenta Eu acho que foi ter que pegar minha bandeira, polenta Não foi? Não, não lavei a bandeira lá e me roubaram a bandeira ainda Deixei secando e sumiu Não, olha É, ó, o polenta já vai sair com a carga torta daqui Já vai sair com a carga torta daqui, ó Já vai sair com a carga torta daqui, ó Tão nada de medo, hein? Ainda deu uma barriguinha lá Dué, dué Isso que nem arrancou, né? Ah, isso que nem arrancou Atualizado é tudo invocado, ó Ali Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze Parado, todo, sem fazer nada E aglomeração, aglomeração, tá? Não é doido Carregar aí, já comemos um lanche aí, nós Carregar pra sair bem de boa O pai falou que tava aqui daqui daqui até ele posta Um pequeno olhado Começaram a carregar já É, vai tudo isso aqui Setecentos e vinte isso aqui De vinte e cinco quilos Dá uma carradinha boa aqui Trêscentos e sessenta é saco da greca Polenta tá ali, nervosa Celarzinho escurado na barriga Tá bem gordinho Tá redondo, velho Ó, polenta Comer uma melancinha inteira Tá escorando o celular na barriga, louco É, meu Deus Ó, botaram pressão agora Vou ter que ir dentro do caminhão Ir pra Ficar o caminhão pra frente Ó, não vão entortar minha carga igual a dele lá, né? Entortaram a carga lá Entortaram a carga Entortaram a carga Entortaram a carga Tava avançando de chute lá pra arrumar, cara Ah, então tá beleza, né? Ó, botaram pressão Enlouquecer o enlouquecer, enlouquecer passar um pretinho, motor o polenta não dá de passar pretinho ele é muito noi, olha aqui uma noiada, miando na harta caga todas as rodas tem que parar com essas drogas, polenta? é? as vezes é muita droga a loninha nova e coisarada ó, por favor fechando é outra coisa loninha nova, loninha nova puxador de milho, olha quebra tudo o bigodinho agora vem se metendo na batata aqui, todo sapadão a pera tá perdida já né, com sucesso já, já era o meu tá lá o polentinho ainda carregado e amarrado ele vai arrochar porque ele é pra manhã de manhã lá no barão lá, pra dentro do barão lá tem que acelerar o que você tá fazendo ali, meu Deus olha aí, falta só amarrar também só amarrar e eu tô de certo tenta barranchar, mas eu vou de boa vai perder a filha, vai perder a filha acelera carocha aí a gente voa de montela ó, o polentinha polentinha do tubarão ah, todo sapadão ah, deu bem careta, tá raro treintezinha soltada tu é doido pá, minha bandeira, cara roubaram minha bandeira tem que botar a minha gabina tá com o pisco queimado vou encostar ali, que os caras já tão loucos vou pegar o carregado agora eu tô amarrando aqui pra sumirar o 360 bargin, saquem, bargin o topo abog, na tapas e sa ino 360 saco a on-key-gold, no-key-gold, no-key-gold, no-key-gold o saor o pisco, carregado, saquem, di 85 e saquem, di 15 supa, pra fazer a carga, maio vou amarrando aqui agora o topo chora tem que botar a minha bandeirinha nova lá atrás que é a minha conselheira não, de graça não, da nada as partes a bandeira é a compra da nova e o sérgio ó, o Caio chegou aqui agora tava saindo, ele chegou ai, ai, ai esse Caio é uma comédia bah, se ele carregasse hoje ia dar boa que não ia acelerar junto se ele carregasse hoje eu falei esperar ele tá mais lindo tem que pesar? o carro tá como? tá de quina você já veio aqui? rapaziada aqui, ó aqui, nós achamos aí nós achamos aqui, ó parando, é aqui no pedágio aqui antes de descer a serrinha do Luiz Puro, né? do Luiz Puro, né? a dogueira velho fazia o que? quatro, cinco meses na serrinha? dentro do arrancadão dentro do arrancadão, cara pô tem que achar teu irmão ainda para lá na serrinha aquele lá já era que lá casou ele tem aqui, ó atrapalhando tudo a galera do baú e eu aqui atrapalhando ai, ai, ai então é isso botando aqui ó pra mudar ele, né? dá um abraço aí pra do Luiz Puro, aí valeu, Luiz Puro, dá um abraço tchau é a do Luiz Puro, é isso? tudo enlapçado não quero ir ser louco, não, hein? e agora quem é que pega? até eu embalar a barca? e quem pra trás valenta, né? ai, Paulo é massa jogaram uma galera assim que nem eles andam direto, viu? toda vida de galera não, e não ronca nada aquele vequinho ó, tu é doido ave marinha agora suelar, né? temos aqui chegando quase no Curitiba vou parar lá no Pampa pra abastecer vou pegar minha carteira que eu tinha esquecido lá a viagem passada ela foi zerada a Tana vim aqui no Pampa agora vou abastecer vou marcar o da professor doido carlinho tudo frouxinha vai ficar sim vou passar uma linha nas rodas correndo vou passar uma linha nas rodas correndo eu tinha pegado as fotos molhadas lá antes de... antes não depois do Jaguaraí lá onde eu parei pra abastecer também vou passar uma linha nas rodas na convertedola de Manila foi nela back ai 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 passei pavaer agora Já tem movimentinho aqui Os pés de breque incomodando Meu Deus É pra acabar, pra acabar Ainda parei lá no Pampa lá pra abastecer Daí fui assinar a nota Minha placa tava bloqueada pra assinar a nota Nossa Tive que esperar até as oito e meia Pra Pra Fran lá do escritório Ligar ali pra liberar Agulinhadinho, sapateando Meu Deus Faz parte Ai, ai, ai Essa viagem Agora eu indo lá descarregar Eu vou As camisetas lá do passo ficaram prontas Aquelas que eu botei Meu nomezinho em cima lá Nas costas Tem TR Silva lá do Tiriguinha também Ficaram prontas Eu tenho que passar lá e pegar Eu tô vendo aí com o Com o Bass Pra nós fazer umas No canal mesmo E vai fazer ali as Vai fazer as camisetas ali Montar ali Fazer as artes Pra mim tem umas camisetas aí Olha, mas dá muito trabalho Meu Deus Eu não tenho paciência pra correr atrás dessas coisas Olha, eu tenho que Eu tenho que achar um e entregar pra um Pra fazer isso aí E tchau Porque olha Eu não tenho ideia pra essas coisas Eu não tenho paciência É coisa brava É bicho feio Mas vai dar certo Fazer as camisetinhas lá Fazer uns adesivinhos também E daí o Bass Mexe com o adesivo E faz as Artes ali da camiseta Daí ele faz os adesivos Até passei por ele aqui agora E já envia ele E na frente Sinuello E aí Então vamos bolar uns bagulho louco Vai pra frente aí E já Já mostra aí no canal Olha aí Vai ficar ali as camisetinhas E tudo certo E aí E aí